E aí, Pimentas, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí duas formas que você pode abastecer um carro aqui nos Estados Unidos. Eu tô aqui no Raystrike agora, perto do Millennium Mall, então eu parei pra poder abastecer e mostrar pra vocês. Aqui é muito simples, como vocês podem ver, não tem frentista, tá? Aqui é tudo, você observe-se mesmo. E vem comigo então, que eu sou o Dr. Pimenta, já metralha o seu like aí, ative o sininho, ative as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. E lembre-se, aqui na descrição do meu vídeo tem o meu canal do Telegram. Clica aqui, que eu te espero lá, e curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais. E vamos que vamos então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui você tem a Regular, que seria a gasolina, tá? Na octanagem 87, que eu coloco, que é a mais barata. E depois tem a 89 e tem a 93. A 93 é como se fosse uma gasolina aditivada no Brasil. Então aqui, pra quem tem conta internacional, como eu tenho nas Ilhas Cayman, é só você colocar o cartão, aí você levanta a alavanca ali, já vem aqui no carro, pode ver que esse carro aqui, a Acadia, que eu tô usando, ele não tem trava com chave, ele é só você colocar a bomba ali, e aí você faz o abastecimento. Agora, se você não tem uma conta internacional, você tem que ir lá dentro da conveniência, aí você pega o número da bomba, que tá aqui do meu lado, ó, bomba, aliás, tá em cima de mim, bomba 2, certo? Que seria essa bomba que tá aqui na minha lateral. E aí você, só que você não vai lá e fala assim, tipo, eu quero colocar 20 dólares, 20 dólares em Bomb 2. Não fala bombe, fala pump, porque quando você fala bombe, é bomba, entendeu? Então fala pump, que é muito mais fácil pra eles poderem aí entender e colocar gasolina sem problema nenhum, beleza? Essa é a dica que eu dou pra vocês, então, deixa eu abastecer o carro aqui agora. Olha que prático. 37 dólares e 08 centavo, deu um pouquinho mais que 15 galões. E aí você coloca a bomba aqui, trava ela e ela destrava sozinha quando o abastecimento se completa. E se você tivesse colocado 50 dólares dentro da conveniência, é só voltar lá e falar a Full Tank em Pump 2 e eles estornam diretamente no cartão pra você. Bom, Pimentas, então é isso. Vocês viram como é muito fácil abastecer um carro desse aqui nos Estados Unidos? Tudo Self Service, como eu disse, tem várias bombas, não tem atendente nenhum, tudo dentro da conveniência ou diretamente na bomba. Se você tem uma conta internacional, cartão do Brasil, não adianta ser cartão de crédito internacional do Brasil que a bomba não aceita aqui, tá? Então já fica a dica pra vocês aí. Ou você tem conta em outro país ou não é aceito diretamente na bomba aqui. O que eu tenho é nas Ilhas Cayman, então o cartão aceita diretamente na bomba e eu não preciso ir dentro da conveniência. E se você completou o tanque, foi como eu disse, é muito simples. Vai lá, fala Full Tank, passa o número do Pump e pronto, eles já estornam a operação porque é feita uma pré-autorização na primeira vez que você faz aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado então da facilidade de abastecer um carro aqui nos Estados Unidos. Lembre-se, metralha muito o seu like, escreve aqui nos comentários se você já abasteceu um carro assim também pra gente fazer um canal cada dia melhor. Beleza? Um super beijo pra vocês, sucesso e até o próximo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.